De um jeitinho diferente, acho que o pessoal vai gostar Tô mandando atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra Aê família, vamo que vamo, aqueles picos, aquelas crocâncias Aqueles picos, aquele jeito brasileiro que todo favelado gosta Tá ligado, é muita putaria Vem na levada, dou uma, dou uma, dou uma, dou uma, dou uma Dela eu passo, 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 pau na cara dela Vem na levada, dou uma, dou uma, dou uma, dou uma, dou uma Dela eu passo, 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 pau na cara dela Vem na levada, dou uma, dou uma, dou uma, dou uma Dela eu passo, 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 pau na cara dela Não adianta tu ficar de graça, quem nós te conhece não via Então senta na minha piroca, encaixando com a bucetia Então senta na minha piroca, encaixando com a bucetia Vai na via, vai na via, encaixando com a bucetia Vai na via, vai na via, encaixando com a bucetia Pega e consiga, senta no pau Pega e consiga, senta no pau No piquezinho, tu manda lá na levada, dou uma Vem na via, pega e consiga, senta no pau Pega e consiga, senta no pau Pega e consiga, senta no pau que que pega e pcesio e pucinta no palco, pucinta no palco, pucinta no palco É mulher, queundy pucinta no palco o plo, putas, 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 putas Só goza cartistas putas Putas, putas, putas Putas, putas, putas Putas, putas, putas Putas, putas, putas Amém.